Sarani Laleia celebra Loro Nossa Senhora do Rosário, Núder Mahén, na parroquia Nossa Senhora do Rosário Laleia. E a humilha, amo vigário episcopal de Ocese Bocão, Padre Eduardo de Almeida Haclaken, celebração Loro Nossa Senhora do Rosário, a nessa memória ida, rodeia-sai, agradecimento, bananfeto. Também, celebração Loro Manhén, a nessa memória ida, ato halo reflexão, no devoção bananfeto. A sirena Laleia celebra a nessa festa solenária. Também, traí, Nossa Senhora do Rosário, saem no lugar, e caem na padroeira. Né, catar, tinantina, e que celebra a festa Laleia. Mãe, deia, nessa sarani, parroquia, joleia-ninha. Negre, a mamãe, almeida, Nossa Senhora do Rosário, Né, e caem na consulso. Saída na caubela, aprende, ou reta, puse celebração anual, Né. Leitura siredeu em tarona, demônio particular, evangéu, saem no casininha, sem coroa, na sua analista, panoelã. Presidente e comissão organizadora, Tomás do Rosário Ximenez, agradeceba a contribuição sarana e sireniã, rode celebra a Loro Nossa Senhora do Rosário, a nessa mamãe, e a parroquia, Né. Mãe, deia, nas offshore, no préc siu, o Rosário Ximenez, harazenda liru, alemã, eles, mait do Bosnia items. Mesmo, ingili howombolas reta, angãe, angãe, tambara sa, Sisnnassa, come in tornin' tongga, wiec a pent Vadimaina, mesmos하는데, s NHM2, gemólica, mas intensiva auxíngacha em siu, o Rosário Ximenez, o operator das facimbuk, e o que é que é o nosso trabalho? Hoje, o que é que nós vamos fazer? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso. E a partir do final, vamos continuar a prosesção que a gente vai dar uma reunião nos últimos anos. Nós vamos fazer o que é o RTT.